E cá meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Isso é sucesso pro Brasil, o imperador e o Natanzinho Natanzinho e o imperador Um conto de fadas e um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria O imperador e o Natanzinho Natanzinho e o imperador Falando de amor Mais um dia ela passou Sem nada saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza E cá meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho